E aí pessoal, tudo bem com vocês? Maravilhosas essas imagens desse delicioso escondidinho de batata e dessa vez a estrela da vez é a batata inglesa. A batata inglesa ela possui fonte de cálcio, ferro e potássio. Possui também vitaminas A, B, C e E. Ela possui alto índice glicêmico, por causa disso deve ser consumida em menor quantidade do que a batata doce. Porém, em termos de gramas, 100 gramas dessa batata inglesa possui 56 calorias e 100 gramas da batata doce possui 77 calorias. De acordo com as suas necessidades, eu tenho certeza que você vai amar essa receitinha e você também pode fazer as substituições por batata doce, caso seja do seu agrado. Se você gostou do tema do meu vídeo, vai dando like e se inscrevendo também no meu canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de mais receitinhas como essa. Agora vamos para os demais ingredientes? Pessoal, para a nossa deliciosa receita de hoje, nós utilizaremos aqui aproximadamente 500 gramas de frango, tá? Cozido, esse meu eu já comecei a desfiar ele. Também utilizaremos 1 kg de batata inglesa cozido, como eu disse, você pode substituir pela doce ou fazer meio a meio. Também temperos do seu gosto para refogar o frango, cebola, tomate, cheiro verde, o que você preferir. Aqui também duas colheres de sopa de manteiga ghee, uma caixinha de creme de leite e queijo ralado. Você também vai precisar de leite, na hora que você estiver fazendo o purê, se você sentir a textura muito sólida, você pode acrescentar também um leite de preferência desnatado. Bom pessoal, agora vamos para o preparo. Pessoal, nós vamos iniciar pela refoga do frango. Eu já iniciei aqui colocando o azeite, agora eu vou colocar os ingredientes do molho. Você pode estar utilizando o molho pronto, mas é sempre mais saudável estar preparando o seu molhinho. Então aqui eu vou colocar a cebola, todos os demais ingredientes do meu molho. Você pode estar também acrescentando o alho. No meu caso, eu não coloquei o alho, porque quando eu cozinhei o frango na panela de pressão para desfiar, eu já acrescentei alguns temperos, tá? Páprica que dá cor e principalmente o alho. E acrescentei também orégano lá. Então aqui, ó, é só você deixar esse molho dar uma bela de uma refogada com a panela tampada. Se possível, acrescentar um pouquinho de água e você pode colocar agora o frango ou deixar esse tomate murchar. Eu vou deixar o tomate murchar um pouquinho, depois eu acrescento o frango. Bom pessoal, aqui eu já amassei as batatas, tá? E eu vou acrescentar a manteiga guia. A minha foi derretida. Se você sabe um pouquinho sobre manteiga guia, você vai lembrar que ela é o que? Mais saudável. No Instagram eu ensino como preparar a manteiga guia. A manteiga guia é uma manteiga clarificada, ideal, porque ela é livre de impurezas, tá? E é livre também de lactose. Então como você faz isso? Com a manteiga de gado convencional que você compra no mercado. tem como você fazer a caseira e fica bem mais saudável, tá? A partir, agora, ó, a partir da manteiga industrializada você prepara a sua guia, tá bom? Aqui agora eu vou colocar o creme de leite aos poucos e vou observar a textura do meu purê, tá? Nesse momento também você pode, quando terminar aqui, provar o sal, pra você fazer a sua deliciosa receita hoje, utilizando a batata inglesa, que ela pode ser bem saudável, quando consumida em moderação, tá bom? Então aqui é só misturando, ó. Já conta aí pra mim se você está gostando do meu vídeo. Se você está gostando, não se esqueça de comentar, hashtag, receita com batata, tá bom? Se você ficar até o final desse vídeo, vai ser o nosso código de saber se você realmente assistiu o meu vídeo até o final. Você já pode ir sentindo a textura. Você pode acrescentar mais creme de leite ou um pouquinho do leite. A minha ainda estou misturando, que ainda tem bastante creme de leite aqui embaixo dessas batatas. E é só você ir fazendo isso e não se esquecer, igual falei, de provar o sal. Você pode estar acrescentando também algum tempero, tá? Eu gosto de acrescentar aqui o lemon pepper. Eu acho que ele fica bem saboroso. Pessoal, já vou montar agora o nosso prato, tá? Eu tô aqui com a minha forma, o refratário já untado com azeite, tá? E eu vou colocar aqui, começando pelo purê, a montagem. Então, você vai colocar o purê no fundo. Espalhando bem, pra forrar o fundo da sua assadeira aqui. Se você gosta do purê um pouquinho mais leve, você pode fazer. Eu quis deixar o meu, assim, mais encorpadinho. E coloquei também o leite desnatado, que é opcional. Aí você alisa bem. E no centro, você vai colocar o recheio da sua preferência. Então, nós vamos colocar aqui o frango O frango é uma ótima opção saudável. Pode ser consumido na janta, porque o pinto de frango, ele é bem leve. Não possui gorduras, né? E aí se torna um alimento muito saudável pra você. Tá preparando. Se você gosta de receitinhas saudáveis e conhece alguém, um amigo que gosta, vai compartilhando também o meu vídeo com seus amigos. E me ajude a crescer aqui no YouTube, pessoal. Bom, agora que eu já coloquei aqui, eu vou colocar um pouquinho do caldo também. Nós não devemos colocar muito caldo, mas um pouquinho pra nossa massa, nosso recheio, melhor dizendo, não ficar seco. E agora é só terminar de cobrir aqui o refratário com o purê. Vamos espalhar aqui delicadamente por toda por todo o nosso refratário. E é só você continuar fazendo isso. E é só você continuar fazendo isso. Pessoal, agora depois de espalhar o queijo ralado, nós vamos levar ao forno até que fique bem dourado esse queijo, tá bom? E depois eu mostro pra vocês como ficou o meu delicioso escondidinho de frango com batata. E aí pessoal, vocês gostaram dessa deliciosa receita de hoje? Se você gostou e ficou comigo até o final do vídeo, comenta aí, hashtag, receita com batata. Que eu vou ficar muito feliz e vocês vão me ajudar a ter mais engajamento no meu canal. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me sigam também no Instagram, lá no Instagram eu sou Jussara Deoli. Se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e me dá um like. E até a próxima receitinha.